E aí você vai fazendo, né? Como eu disse, toda essa parte de infantil, ela finaliza no leite, mas o cliente, ele faz então esse trajeto, onde ele entra aqui, né? Onde o nosso cliente tá entrando, esses são os corredores principais, ele vai seguindo por toda a loja, vai até o produto FIM, que tá o leite, a fralda lá no fundo, e quando ele retorna, se ela é uma consumidora, um consumidor exclusivo da linha infantil, ele acaba retornando e por aqui ele vai passando por outros produtos que tá nessa linha de consumo, né? Nesse momento de consumo aí da mãe, do pai do setor infantil. E aí esse cliente, ele trouxe, ele agregou aqui também um segmento de brinquedos, mas não é brinquedo só por brincar, não é um brinquedo apenas por brinquedo, mas é esse brinquedo que participa do desenvolvimento das atividades motoras da criança. Então o pai, que já está por aqui, comprando os produtos ali do segmento infantil, enfim, ele acaba encontrando bico, mamadeira, acessório, perfuminhos, xampus, cremes, ele acaba também lembrando do momento de desenvolvimento do seu filho e aí ele leva um produto que é esse brinquedo, que pode ter um ticket médio muito legal. Ticket médio de R$100,00, ticket médio de R$140,00, em alguns casos a gente tava olhando, ticket médio de R$347,00 e isso tudo agrega valor pra venda, isso tudo ajuda muito no aumento do ticket médio da loja. Pra isso você não precisa de vendedor, você não precisa de investimento em marketing, basta que você posicione de forma correta, perto da seção correta, pra vender mais, vender com ticket médio maior e vender com mais rentabilidade.